Interpreto de Erlon Pericles, Milanguando a Solidão Pra provocar as palavras É, coração, tudo isso que se sente Machuca o peito da gente Corta feito o fio de faca Eu, coração, vou tocando sem sorrisos As milongas que preciso Pra disfarçar minha dor Cá no meu rio Que por vez inunda o rosto Sobra na boca este gosto De tristeza e emoção Eu, coração, sou um pássaro perdido Vagando sem ter sentido Milanguando a solidão Eu, coração, procuro a luz neste escuro Ao som do meu violão Marco o compasso na milonga Que ponteio Que vem chegando de mansinho Do coração também tem asas Ai, do ninho Vai mundo afora Feito um outro passarinho Voando o vento Vai pousar entre os acordes Nesta milonga Onde a saudade faz morada E encontro abrigo Nestas cordas que dedilho Nas melodias que invadem Minha casa Música 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 Calha no meu rio Que por vez inunda o rosto Sobra na boca esse gosto De tristeza e emoção Eu, coração, sou um pássaro perdido Vagando sem ter sentido Me alongando a solidão Eu, coração, busco o meu ninho seguro Procuro a luz neste escuro Ao som do meu violão Ao som do meu violão Tudo sem ter sentido No som do meu violão Música Música Muito obrigada Obrigado.